Música Os trabalhadores que fazem aniversário agora em dezembro podem sacar o abono salarial do PIS, o programa de integração social, a partir desta quinta-feira, dia 17. O saque do benefício no valor de um salário mínimo pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal ou com o cartão cidadão nos terminais de autoatendimento do banco e ainda em casas lotéricas. Quem tem conta na Caixa já teve o valor depositado hoje, dia 15 de dezembro. Para saber se tem direito a receber o benefício, o trabalhador pode entrar em contato pelo telefone 0800 726 0207, opção 1, ou ainda consultar o site da Caixa. De Brasília, Ana Gabriela Salles.